Salve galera, beleza? Tá iniciando aí mais um vídeo para o canal Tô aqui com a Titan 150 né Tá aí, toda desmontada Essa moto chegou aqui falhando A moto não andava De jeito nenhum, ficava O cara acelerava aqui, topava aqui A moto não acelerava, ficava morrendo Aí a gente testou Testou tudo, inclusive ele já trocou A bomba de combustível A bomba é nova né, e mesmo assim não resolveu Mas aí galera Eu testo nela aqui Inclusive aqui ó, tá até retirado né Testei ela aqui E notei que Não tava subindo energia aqui No fio branco Esse fio branco aqui né, que comanda todo o sistema De energia, no caso aí Ele manda uma carga para o retificador né O retificador distribuir Pra todo o sistema, beleza? Então não tava Carregando a bateria E com isso a bomba de combustível Não funcionava direito Então aí a gente tirou o chicote né A gente tirou todo o chicote dela Pra gente ver Se não tem É... Algum fio aí dando contato Um com o outro né Porque se ficar Encostando um no outro aí Aí possa ser que queimou o estatuto Por causa disso Mas é pra vocês o chicote ali Inclusive o chicote dela Tá aqui ó Essa bagaceira aqui É todo o chicote dela Tá aí ó Bagunça aí Então aqui Essa bagunça toda aí É o chicote dela A gente tá abrindo ele né Já abri aqui a frente dele aqui Tá aí ó Toda a frente aqui é aberta né Pra ver se não tem Algum fio dando contato Um com o outro Mas até agora no momento Nada Não deu nada Agora eu vou isolar aqui A parte da frente né Certinho E vou abrir aqui A parte do fundo aqui Pra ver Pra ver se Não tem Algum fio dando contato Com o outro Beleza Então galera Que o que a gente vai fazer Nessa moto aqui É somente trocar o estatuto Arrumar o chicote E colocar de novo É... E ver né Como vai ficar o funcionamento Aí da máquina Beleza É... Então daqui a pouco né Eu já volto com o vídeo aí Mostrando pra vocês aí É... Já o funcionamento da máquina Beleza É... Depois também eu vou postar o vídeo aí Da troca do estatuto Certo? Então tá aí galera Terminou né A moto 100% Farol 100% né Aí Então é isso Tá aí terminado né Não deu pra me filmar aqui A parte aqui da Montagem aqui do estatuto Mas é isso Então ficou prontinho aí Então o vídeo é esse Se inscreve no canal Deixa aquele like Forte abraço Até a próxima Tchau 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 Obrigado.